E aí, cuzão? Chegou na calada, foi, fi? Chegou só no sapatinho que eu nem ouvi tu entrar, fi? O que que aconteceu? Tava quietinho lá fora, não, doido? Ah, não, cuzão, isso é normal, fi. Direto tem bala perdida aqui, parece pinball aqui em casa, assim, ó, tá, 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 mas tu tá acostumando rapidão, fi. Relaxa aí, cuzão, toma água aí pra tu relaxar. Que inferno, meu irmão, de novo, outro copo, depois minha mãe fica achando que eu quebro as bolas dos copos nessa casa, hein? Acabou, fi. Não sei se eu vou pra lá, ó, ou se eu vou pra lá, ó, o importante é que pra onde eu for vai dar errado. Now the world don't move to the Peter, just one drone, what time you rise to you? O que é isso? Se tem rosa, eu vou... Poda-se a... Poda-se a... Delira da Calpeiro Poda-se a... Poda-se a... Delira... Delira... Poda-se a... Poda-se a... E aí, DJ, KK, MOTHERFUCKER FUKER BITCH, DJ I got a surprise, I got a good Doug Black, MOTHERFUCKER Mais de 140 milhões de diretores vão voltar às urnas em outubro pra escolher o novo presidente do Brasil E nós queremos ouvir que país você... Vem, Kluf, Kut, vem! Vem, Kluf, Kut, vem! Vem, Kluf, Kut, vem! Ela passou na minha frente mostrando a sensualidade E no popo dela é só tapa de... O seu popo, só tapa de qualidade Vou falar bem devagar, que talvez você entenda Encostar no bailão, que aqui é só arrengar Se ela quer colar com bonde a nossa vida é de luxo É, nem Bolsonaro, nem Ciro, nem Lula, nem Marina Eu quero é você, na minha cama Puxa caramba, está tão na sua Oi, sua, ela está tão... Oi, sua Oi, sua, tá tão... Oi, sua Oi, sua, ela está tão... Oi, sua Sua, sua, sua Olha a machineira Ai, misericórdia Oi, o que vocês... Vocês já pararam pra pensar que a gente pode estar dentro de um todinho E a lua pode ser o buraco do canudo? É verdade Quer dizer, às vezes não Para, vai, sai daqui, velho Pô, velho Que maneiro, vai, sai daqui, seus craques Pô, velho Pô, vai, 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 vai Pô, velho Pô, velho, cadê a pessoa de volta, velho Pô, eu ia passar a mão, velho Para, velho, eu tô daqui, velho Eu tô daqui Pô, velho O que foi? Vai tomar jaca, vai, ô Maxelo de merda Eu vou te arrebentar Dente por dente Se não tiver ninguém pra separar, meu irmão Você tá fazendo uma dita, velho Aqui, ó Irmão, desce aqui, ó Esse aqui, ó Irmão, desce aqui, ó Vem, 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 é sua Ó, tá estralando, tá pegado, ó É só pedrada na nuca Vem pro fute, vem Vem, vem, vem Vem pro fute, vem Vem, vem Tá na praia, ó Rapaz, deixa de ignorância, rapaz Uma mágica muito especial Eu vou fazer a Teté sumir junto com... Copa do Brasil Vem, sumiu Cadê a Teté? Vamos lá, vamos entrar forte Sempre na bola Pra não tomar cartão E não deixar nossos companheiros Correndo com a menos, certo? É pra correr um pelo outro O jogo inteiro É pra entrar sem medo É pra entrar com determinação e força de vontade Certo, família? Aí, vamos lá, hein Só que aí, rapaziada O futebol, ó Tá estralando, hein Tá pegado, hein Vai de caneleira, hein Que o bagulho tá louco Tá pegado, hein, família É só... Cinco travessios foram pra criar Além da montanha para brincar Chegou o Bolsonaro Pá, 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 pá Nenhum atravessi voltou de lá Minha 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 Rapazeta, minha gente Rapazeta, minha amiga Rapazeta, minha 번째 Rapazeta, minha filho Rapazeta, minha irmã Rapazeta, minha irmã O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.